A justiça marcou para o dia 15 de outubro o exame para avaliar a sanidade mental da mulher presa por matar com mais de 30 facadas a personal trainer Andressa Serantoni em Rio Preto. Cid Leine Normanha da Paixão Santos e o marido Joel Fernandes Santos foram denunciados pelo Ministério Público. Andressa Serantoni foi morta durante uma briga em 12 de agosto de 2020. Segundo a denúncia do Ministério Público, Joel e Cid Leine eram conhecidos por causarem problemas na vizinhança onde moravam. Cid Leine tinha o hábito de, com o celular em mãos, filmar vizinhos sem autorização, gerando desentendimentos, conforme relatado no inquérito. Andressa foi atingida com mais de 30 facadas no pescoço, tórax, coxas, braços e mãos. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Além de Cid Leine, Joel também foi submetida ao exame, mas o resultado ainda não saiu. Se os laudos apontarem que os acusados possuem problema psicológico, os dois deixam de ser punidos criminalmente e podem ser internados em um hospital psiquiátrico. Não há um prazo para os resultados das perícias ficarem prontos. Não há um prazo para os resultados.